E aí pessoal do YouTube, sou o Devis Tecni, hoje vou trazer mais vídeos para vocês e o vídeo de hoje é colocando a bateria no Nokia Lumia 730, deixa eu abrir aqui a bateria dele, vamos ver aqui como a gente tira isso aqui ó, é bem básico isso aqui, a gente puxa aqui ó, tem um tutorial aqui atrás, muito fácil, a gente procura essa parte aqui ó, que conecta aqui embaixo e tá lá, eu vou vir aqui e vou clicar aonde, que eu clico aqui embaixo e pronto, já temos ele colocando a bateria no aparelho, tá bom? Então espero que tenham gostado do vídeo, bem rápido, somente para ajudar quem necessitar, tá? Esse é um vídeo tranquilo, tá? Mas em breve a gente vai fazer um conteúdo mais legal sobre ele, a gente vai fazer análise, vai fazer outras coisas, mas neste momento temos somente isso aqui, tá bom? Então colocando a bateria nele, é só você puxar aqui e já sai, tranquilo, ainda tem um tutorial atrás. Se gostou do vídeo, deixa o like, favorite ele, inscreva-se no canal, sou o Devis Tecni, outro sobre tecnologia e informação, porque conhecimento é tudo. Falou galera!